Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil. Sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona. Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita e muito boa de se tocar na sanfona. O nome da música é Alambique de Barro, música que ficou famosa com o grupo de forró Os Três do Nordeste. Vamos aos acordes! Então pessoal, essa música é fácil e vai ficar mais fácil na nossa aula. Ela está no tom de Lá menor, certo? O ritmo dela é baião, que já já eu vou mostrar para vocês. E o primeiro acorde da música é o acorde de Lá menor, que a gente vai fazer desse jeito, ó. Lá, Dó, Mi. Depois teremos o acorde de Mi com a sétima, que será tocado dessa forma. Si, Ré, Mi, Só Sustenido. E nessa música todinha teremos apenas esses dois acordes. Lá menor e Mi com a sétima. Ok pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca os acordes dessa música aqui nos baixos. Lembrando, a música está no tom de Lá menor. O ritmo dela é baião, certo? E professor, qual é o baião que a gente vai fazer nessa música? Olha, eu sugiro que vocês façam o baião tradicional, que seria esse aqui, ó. Um toque aqui, um toque aqui, um toque aqui, depois dois toques aqui. Fica desse jeito, ó. Começa treinando devagarzinho e depois vai acelerando, tá bom? O primeiro acorde dessa música é o acorde de Lá menor, que eu já estou aqui. Mas como é que eu chego aqui? Eu tenho aqui a nota Dó, tá vendo? Esse aqui o meu é furadinho, ó. Dó, Sol, Ré, Lá. Aqui é Lá e aqui é o acorde de Lá menor, certo? Então aqui nessa posição eu vou tocar o acorde de Lá menor, certo? E o ritmo eu vou fazer dessa forma, ó. Depois teremos o acorde de Mi com a sétima, que está logo em cima. Eu vou tocar esse botão aqui e esse aqui, certo? E o ritmo vai ser o mesmo. Ok, pessoal. Vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música, tá bom? Eu vou fazer aqui bem devagarzinho e vou disponibilizar para vocês aí a imagem com as notas, os dedos e os acordes do acompanhamento, tá bom? Ao mesmo tempo que eu for fazendo o solo aqui, também vou fazer alguns comentários para explicar como é que faz esse solo, tá bom? O solo é desse jeito, bem devagarzinho, ó. Então, a gente vai fazer aqui, ó, o acorde de Lá menor e vai fazer desse jeito. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Mais uma vez o solo, bem devagarzinho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Lembrando, pessoal, aqui nessa imagem que eu estou colocando aqui para vocês, vocês vão fazer o solo seguindo essa ordem da imagem. Vocês vão tocar primeira linha, segunda, terceira, quarta. Quando chegar na quarta linha, vocês vão voltar para a primeira linha, vai tocar a primeira, a segunda. Quando chegar na segunda, vai pular para a quinta linha, certo? E aí vocês vão tocar a quinta linha e a sexta, tá bom? Ok, pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música com o acompanhamento aqui dos baixos. Lembrando, aqui nos baixos, a gente vai tocar apenas Lá menor e Mi com a sétima, certo? O solo vai ficar desse jeito com o acompanhamento aqui dos baixos, bem devagarzinho. E aí Lá menor e Mi com a sétima, certo? Mais uma vez o solo, um pouquinho mais devagar com o acompanhamento aqui dos baixos. Lembrando que eu estou tocando aqui dos baixos, Lá menor e Mi com a sétima. Fica desse jeito. Fica desse jeito com o acompanhamento aqui dos baixos. Ok, pessoal, vamos ver aqui agora como é que é a parte cantada dessa música. Como eu disse lá no começo, essa música, ela é todinha tocada, né? Com apenas dois acordes, Lá menor, que a gente vai fazer aqui nos baixos e Mi com a sétima. Aqui no teclado vai ser aqui o Lá menor e Mi com a sétima vai ser aqui, certo? E aí eu vou cantar aqui bem devagarzinho a música, vou tocar no teclado, vou tocar nos baixos, certo? E vou dizer exatamente onde entra cada acorde, tá bom? Além disso, vou disponibilizar para vocês aí a cifra da música, que é a letra da música com os acordes do acompanhamento. Então, pessoal, ela começa com Lá menor, né? Meu alambique de barro Mi com a sétima Produz cachaça para a gente beber Lá menor A cana corre para a bica Mi com a sétima Cá dentro da pipa para a gente beber Lá menor Nesse trecho a gente repete, certo? Lá menor de novo Meu alambique de barro Mi com a sétima Produz cachaça para a gente beber Lá menor A cana corre para a bica Mi com a sétima Cá dentro da pipa para a gente beber E aí já vai para o próximo momento Porém, meu irmão Mi com a sétima Bebeu até cair Lá menor Quando chegou em casa Mi com a sétima Todo mundo falava assim Lá menor Porém, meu irmão Mi com a sétima Bebeu até cair Lá menor Quando chegou em casa Mi com a sétima Todo mundo falava assim Lá menor E aí agora a gente chegou no refrão, certo? No refrão Lá menor Isso tudo é suor Mi com a sétima Meu mano, isso tudo é suor Lá menor Tô molhado demais Mi com a sétima De dançar lá no forró Lá menor Isso tudo é suor Mi com a sétima Meu mano, isso tudo é suor Lá menor Isso tudo é suor Lá menor Tô molhado demais Mi com a sétima De dançar lá no forró Lá menor Meu alambique de barro, pangu e cachaça pra gente beber A cana corre pra bica, tá dentro da pipa pra gente beber Meu alambique de barro, pangu e cachaça pra gente beber A cana corre pra bica, tá dentro da pipa pra gente beber Porém o meu irmão Bebeu até cair Quando chegou em casa todo mundo falava assim E aí o meu irmão Bebeu até cair Quando chegava em casa todo mundo falava assim Isso tudo é suor Meu mano, isso tudo é suor Tô molhado demais Mi com a sétima De dançar lá no forró Lá menor Isso tudo é suor Meu mano, isso tudo é suor Tô molhado demais Mi com a sétima De dançar lá no forró Acabou essa parte pessoal A gente faz o solo que a gente aprendeu aqui na Alma E canta a música todinha do começo Ou seja, a música basicamente é isso É isso aí galera, essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Curte, compartilha, se inscreve no canal Comenta aqui o que vocês estão achando Pode pedir música na medida do possível Será postada aqui no canal, tá bom? Lembrando, quem quiser adquirir a nossa apostila Com mais de 50 músicas de forró Tudo facilitado, do jeitinho que eu ensino aqui no YouTube É só falar comigo pelo WhatsApp que tá aparecendo na tela Quem quiser ter aulas comigo online, mesmo caminho É só falar comigo pelo WhatsApp que tá aparecendo na tela Um abraço apertado E vamos tocar sanfona Porque sanfona não é difícil Sanfona fácil Se tu desce o ó, meu mano Se tu desce o ó, meu mano Tô molhado demais De dançar lá no forró Se tu desce o ó, meu mano Se tu desce o ó, meu mano Tô molhado demais De dançar lá no forró Se tu desce o ó, meu mano Se tu desce o ó, meu mano Tô molhado demais De dançar lá no forró Amém.